Se você não quiser me ligar Eu quero ouvir sua voz falando de nós no meu ouvido Já chega de tanto silêncio, de tanto castigo Atende esse seu telefone e fala comigo Me liga, me xinga, me fala, me joga na cara Mas não deixe esse seu telefone embora diária Me liga, me xinga, me fala, me joga na cara Mas não deixe esse seu telefone embora diária Se você não quiser me ligar Pode deixar que eu te ligo Eu quero ouvir sua voz falando de nós no meu ouvido Já chega de tanto silêncio, de tanto castigo Atende esse seu telefone e fala comigo Me liga, me xinga, me fala, me joga na cara Mas não deixe esse seu telefone embora diária Me liga, me xinga, me fala, me joga na cara Mas não deixe esse seu telefone embora diária Me liga, me xinga, me fala, me joga na cara Mas não deixe esse seu telefone embora diária Me liga, me xinga, me fala, me joga na cara Mas não deixe esse seu telefone embora diária Procure-feira Lugada Procure-feira